Foi em questão de sangue, aleluia, eu fui atingir a sequência ou caí no chão De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero, é sério Eu tinha que levantar, mas eu tava feliz e sem forças foi continuar E num lugar bem mais seguro eu fui procurar, tem três passos, mas com muita dor eu voltei Mas é bem a batalha, o meu coração entrou em meu lado, antes do meu corpo notou que eu estava muito machucada E um tempo abatido, sangrando, transeco, pôr-me com medo E eu me segurar minha mão, comendo meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu tava, eu levei uma palavra pra dormir Me alvoro um diálogo, um pedaço de pó, vou poder conseguir Me disse que eu não tô aqui pra ninguém vai morrer, ninguém vai resistir E ele olha os meus olhos, com tanto amor, me dizia assim Que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no banho da guerra, só pra te falar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no banho da guerra, só pra te falar Que eu nunca desisto E se for preciso Mas é bem a batalha, o meu coração entrou em meu lado Antes do meu corpo notou que eu estava muito machucada E eu tava abatido, sangrando, transeco, pôr-me com medo E ele segura minha mão, comendo meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu tava, eu levei uma palavra pra dormir Me alvoro um diálogo, um pedaço de pó, vou poder conseguir Me diz que eu não tô aqui pra ninguém vai morrer, ninguém vai resistir E ele olha os meus olhos, com tanto amor, me dizia assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no banho da guerra, só pra te ajudar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso E se for preciso Eu entro no banho da guerra, só pra te ajudar Que eu nunca desisto Que eu nunca desisto Que eu nunca desisto Aleluia! Que você, meu filho Obrigado.